Mais de 200 policiais do Distrito Federal e de Goiás estão espalhados em barreiras e propriedades rurais na região de Cocalzinho de Goiás, a 130 quilômetros de Goiânia. A Força-Tarefa conta com helicópteros, drones, cães farejadores e a cavalaria da PM. O esforço é para capturar Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Na última quarta-feira, em uma suposta tentativa de roubo, Lázaro invadiu uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, onde matou quatro pessoas da mesma família. No dia seguinte, invadiu outra chácara a três quilômetros do local da chacina. A proprietária e o caseiro ficaram sob a mira do criminoso, que fugiu levando dinheiro, celulares e uma jaqueta. Na sexta-feira, Lázaro roubou um carro e fugiu rumo a Cocalzinho de Goiás. Ao chegar na região, queimou o veículo. No sábado, o criminoso invadiu duas fazendas ainda em Cocalzinho. Depois, fugiu para a fazenda ao lado. Na propriedade, valeou três homens. Nesse mesmo dia, disparou cerca de 15 tiros contra a PM e fugiu para uma mata próxima. Na sequência, tentou fazer outro caseiro refém. Como não conseguiu, Lázaro colocou fogo na fazenda. Proprietários rurais foram orientados a deixar as residências até que o criminoso seja preso. A polícia atribui a dificuldade de encontrar o homem porque ele é nascido e criado na região e conhece técnicas de sobrevivência em matas. Ele é um que eles chamam de mateiro. Ele é uma pessoa acostumada a todos, toda a região, principalmente a região rural. E ele tem todas as técnicas para se evadir ou para dificultar as buscas.